Quando a gente estava aproveitando essa aula, eu falei, olha, a Getúlio Vargas está aí, e o meu velho está lá, porque antes do elevado da Maria Rico Mundo, a gente não estava em intercessão para a Liga Geraldo, no alto apatista, saí da Getúlio Vargas, vim aqui no ar de Teodoro e subi aqui em Rui. Ah, Aspirante Mega, Guizote, Mansur, Cidade Verde, enfim, toda a segunda, e daqui também ligar com todo o centro de Belo Horizonte. Um grande orgulho, uma grande honra, merecido e eternamente agradecido por tudo, pelas homenagens, um grande orgulho, como é que foi? Significa muita coisa, né? Desafoga bastante o plano disso aí, pra mil por cento, com certeza, né?